MÚSICA MÚSICA Quando que eu vou e que já chegou Como que você vai? Não tem que imaginar O que se faz com alguém Não vai reconhecer Há dias em que você Quer jogar no mundo alto Não necessariamente Existar tão errado Mas não há dúvida que eu perdi em prol do seu passado Pois eu não percebo a vantagem, não vou dizer novagem Eu não vou ver aqui alguém deve salvar Tudo mudou, mas o que ficou Pra sempre vou recordar A criança que eu fui um dia sonhou Da vida basta pra amar Não dá que eu vou E o que já chegou Até você vai Tudo mudou, tudo mudou E o que já chegou E o que já chegou